O kit HIV Trilide Bioclean é um teste rápido para caracterizar a presença de anticorpos anti-HIV-1, incluindo o subtipo O, e anti-HIV-2, em amostras de soro, plasma ou sangue total. O dispositivo de teste, denominado K7, possui um local para adição de amostra, poço A, e outro para adição do diluente, poço B. Possui ainda uma janela para leitura da reação, onde as linhas irão aparecer. A região C indica o local de aparecimento da linha controle. A região T1 indica o local de reação para HIV-1, e a região T2 indica o local de reação para HIV-2. O kit HIV Trilide Bioclean é estável durante todo o seu prazo de validade, se armazenado entre 2 e 30 graus. Para a realização do teste, é necessário que o kit e as amostras estejam à temperatura ambiente. O kit possui instrução de uso, embalagem de alumínio contendo dispositivo de teste e sachê de sílica, solução diluente e os acessórios, pipeta plástica descartável e lanceta. Para a realização da técnica também é necessário descarte, cronômetro, álcool 70% e algodão. Para início do teste, é necessário retirar o dispositivo de teste da embalagem, colocar sobre uma superfície plana e identificá-lo. Selecione um dos dedos, indicador, médio ou anelar para fazer a punção. Pressione a mão no sentido do punho para o dedo e passe álcool 70% na ponta do dedo para a sepsia. Remova a tampa de proteção da lanceta e pressione a mesma com firmeza na lateral da ponta do dedo. Aspire o sangue até o traço marcado na pipeta. No poço A, dispense o sangue, pressionando a pipeta. Segure verticalmente o frasco do diluente e coloque duas gotas no poço B. Dispare o cronômetro e espere 15 minutos para ler o resultado. Não leia após 30 minutos. Para o teste ser considerado válido, a linha controle deve sempre aparecer. A ausência de linha na região C indica erro no procedimento ou degradação do dispositivo de teste. Neste caso, repita o teste utilizando novo dispositivo. Linha somente na região C indica amostra não reagente. Linhas na região de T1 e C indica amostra reagente para HIV-1. Linhas na região de T2 e C indica amostra reagente para HIV-2. Linhas na região T1, T2 e C indica que a amostra é reagente para HIV. Contudo, se a intensidade da cor de T1 for maior que T2, a amostra é HIV-1 reagente. Mas se a intensidade da cor de T2 for maior que a T1, siga as orientações do Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV. Segundo o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV, aprovado pelo Ministério da Saúde, um resultado reagente para HIV no teste inicial, utilizando o kit HIV Triline, deve ser complementado por outro teste rápido, de fabricante ou metodologia diferente. Qualquer dúvida, favor entrar em contato através do telefone do SAC, e-mail ou site da Bioclin.